Viver, viver apenas a verdade Sei que essa palavra é verdadeira É com essa espera a vida inteira Não nos concordes com essa era Por isso espera, em Deus espera Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera, a vida inteira Não nos concordes com essa era Por isso espera, em Deus espera Se o amor nos espera Que os céus no rosto te lança a mão Veremos Jesus Cristo em nossa face E agora é o salvo Senhor O Senhor é o salvo Senhor Amém. 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 Amém.